Bom dia galera, estamos aqui esperando Carminha para nossa despedida da zona total aqui, pois está um frio, um vento, despedida de bosto, porque temos que retornar para as Europas, estamos aqui esperando a Carminha com vocês, Carminha! Thank you very much, over here we waited for Carminha e Selminha Furacão, para nós irmos lá no estúdio, aí chegou Selminha Furacão com vocês, aqui nos estúdios do Dua Alegria, Selminha Furacão, já fechou até a porta para não ver a danada da outra, Ah, Selminha Furacão, por gentileza, quero sentar ao meu lado Senta danada, essa danada aqui, nós altindo com vocês aqui, fazendo essa, esses... Aqui o seu anel, danada, deixa eu botar o seu anel, estava faltando, esse danada, esse dedinho, esse dedinho seu aqui, para a gente botar, esse é Merlin, é, esse é Merlin, é, não, põe a mão na boca, põe a mão na boca, danada! Aí, com vocês, ela vai tocar uma fraldinha para vocês, dedicando aí, Selminha Furacão, diga-me tudo, não me esconde nada, já estou ficando assim, até embriagada do lado dela, Porque essa danada, isso deve viver no Alambique, essa danada dessa, eu já falei com ela, vamos invertir aqui, da zona total, com uma visão, 360 graus com vocês, Nós vamos ter, modificar o cenário, põe a cadeira do outro lado, por favor, Selminha Furacão, que nós vamos para o outro lado, vai lá, tá demorando, depois vem de fora, tá isso tudo, vai lá, senta, tu, aquele outro ambiente, é o mais, aconselhado, a nós fazermos, vai fazer hoje uma dedicatória, aí, para vocês, Seu, Selminha Furacão, toca, danada! Mas, é, tá tocando, é boi, é vaca, que que cê tá tocando? Para, não toca nada, Elsa, danada, cê vai tocar o quê? Cê tá tocando quem? Quem, quem dá uma ideia, Elsa, aqui nesses estúdios, não podemos permitir, ela levou um troféu abacaxi, um troféu moranga, um troféu moranga, um troféu morango, esse danada... Esse troféu, esse troféu, esse troféu abacaxi, aqui, não quer nem, faz de culpa que nós estamos aqui, na zona total, convidando a vocês aí, para o OBS, no dia 29, com a Arinex, este, sabe fazer, a verdadeira festa, para você, aí, Altinda, bosto, um clima agradável, Selminha Furacão, eu não furei ninguém para tirar o furacão, fica de pé aí, Selminha, Selminha, fica de pé aí, no cenário, isso, vamos ver, Selminha, vamos entrar na toca, Selminha, vamos entrar na toca, Tavares, que Tavares quer fazer uma entrevista, então, qual é a entrevista que vocês querem fazer a entrevista, aí, na zona total, então, tem tão, Zona, todo zona, é, o interior, over here, straight, from, na, aqui, não tem zona total, tem, já tá zonado, mesmo, então, Puta, é, tá matado, velho, é difícil, aqui, com vocês, na toca, com Selminha Furacão, diga-me tudo, não me esconde nada, nos mínimos detalhes, Selminha Furacão, A sua estadia, na Europa, quanto tempo durou, Ah, meu irmão, eu sou em Paris, em Paris, sei lá, Portugal, Esse diamante que você ganhou, Selminha Furacão, Esse pink diamante, custou milhões, Milhões de dólar, meu irmão, Eu pensei que era de euro, Selminha Furacão, Isso aí é puta pobre, quando pensa em dólar, Eu pensando em euro, ela me vem com dólar, Quanto mesmo custou esse seu anel, Pink peringate, Ah, cinquenta dólar, Eu comprei esse aqui, lá em Paris, Cinquenta dólar, Aí, com vocês, Lá em Paris, na Roma, Parceira Roma, Essas quenga do quenga, Aqui da zona total, Vem trazer aí, transmitir pra vocês, A mensagem, A guia dos estúdios, Da zona total, Nós estamos aqui, dentro desse cabaré, Transmitindo para vocês, aí, Com esta, Ah, danada, Esse cara começa a rir, Eu vou me falar com você, Quando ele ria, já era, Entendeu? Mesmo, 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 Fala, diga-me tudo, Não me esconde em nada, Selminha, Com esse anel assim, Mostrando a nossa, A nossa sociedade, O nosso, Conjugo, Aqui da zona, Ah, sim, Cê sabe, Como é que é, Quantas vezes, Essa zona total, Todos, Isso, Dudo, Alegria, Thank you, Mãe, Continuo com vocês, Bom dia, Sábado, Esta notícia, Solta, Vamos cultura, Vamos curtir a cultura, Vamos cultuar, A cultura, De nossos trabalhos, Da nossas divulgações, da Nossas Cooperações da Zona Total com vocês aí, a te transmitirá aí a sua, a nossa, a Zona Total. Thank you very much, everyone to keep watch, we gonna be doing the best for you, from Torosão over here, just tell me, tell me everything, don't hide anything from me, tell me everything, don't hide anything, tell me everything, don't hide anything, what you did, bitch, I don't did anything, game, I'm like I am, you tell me, bitch, what you did last night, Danada, tell me, bitch, what you did, you just sleep, I don't think so, tell me a furacão, what you did last night, tell me a furacão, you tell me I don't hide anything, over here, you have to stand, put your hands down, oh, shut up, I'll be there, I've been there, I've been there, you are, you blah, 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 that's who you are, you only bitch around, you bitch around, you bitch around, tell me everything, don't hide anything, you just bitch around, I enjoy the most, 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 you come to Forest, you free yourself, you show, yeah, show, yeah, show, yeah, lift it up over there, show us how you are, tell me everything, don't hide anything, from Forest, I know I am there, look there, take your hands out, Danada, why you gonna put your hands over there, because, because what, because I wish to do, you wish, what you wish, tell me, tell me, what do you wish, what's your dream, I love Boston, New York, and the Zona Total, that's all, Zona Total, thank you very much, I love it, what do you love, I love that, because I wanna enjoy myself, you wanna release yourself, I give a freak, oh, tell me everything, don't hide anything, I don't, oops, let's go, let's go, over here, on Total's Home, exactly, oh, Danada, what I did, Danada, I don't even know what I do,